Olá turma, bom dia para vocês, vamos dar continuidade a nossas aulas, hoje nós vamos para o nosso aulão de resoluções, vamos tentar resolver aquelas questões deixadas em março ainda, para que vocês possam resolver, ou como vocês resolveram, se não resolveram eu vou tentar ajudá-los, ok? Vamos lá? Olha, vamos pensar o seguinte, pessoal do primeiro ano, nós vamos trabalhar o capítulo 1 do nosso livro, ok? O livro do SAIS, Filosofia e Ética, nós tínhamos começado a falar já sobre o que era a filosofia, a ética e moral, mas vamos agora tentar, lembrando que esse assunto é o assunto que nós vamos relatar do primeiro bimestre, ok? Também assunto de prova, provavelmente a nossa prova, já está toda elaborada, vai ser sobre o capítulo 1. Bom, o que eu pedi de vocês? Eu pedi para que vocês fizessem um mapa conceitual, mapa mental, para cada filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, sobre o pensamento deles sobre a ética e moral. O que é ética para Aristóteles? O que é ética para Sócrates? O que é ética para Platão? Lembrem que vocês estudaram, ainda lá, hábitos morais e filosofias éticas, que era um capítulo antes desse daí, quer dizer, um capítulo não, uma unidade antes que está dentro do capítulo 1, tá? Mas nós vamos rever também essas questões. Vamos lá, vamos ver o que é que vocês poderiam desenvolver no mapa mental. Quem fez, refaça, quem não fez, preste bastante atenção. Bom, o que é que Sócrates pensou? Como era que eu poderia desenvolver um mapa conceitual sobre Sócrates e a ética? Primeiro, entender que a ética para Sócrates, tá? A ética, ela vai responder a pergunta sobre viver a vida. Sócrates, ele tinha uma preocupação muito grande. A ética para ele estava ligado em como você vive a sua vida, viver bem, né? Ele dizia, como é que eu posso viver? Que modo de vida eu tenho? Então, ética está ligado a viver a vida, como eu vivo a vida, né? Então, a maneira de como eu vivo a vida. Por que que Sócrates falava sobre isso daí? Porque lá naquele período da Grécia antiga, já tinha muita, a Grécia tinha se desenvolvido bastante. Lembre-se que lá no nono ano nós estudamos as questões sociais que fizeram o crescimento, o aparecimento da filosofia. E lá vai falar na Grécia, quando a Grécia começa a se desenvolver, se torna um grande império, ela começa a ter comunidades, ela passa a ter cidades, cidades-estados, mais de 160 cidades-estados, começa a dominar, ter dinheiro, muda o alfabeto, a moeda, a embarcação, tudo, eles se formam um grande império. E aí aparece também o modo de vida das pessoas, também mudam, alteram. As pessoas passam a não mais respeitar as leis, as pessoas passam a enganar os outros, o governo passa a entrar em corrupção. Então veja, e aí Sócrates, como o pioneiro, o pai da ideia da ética, ele vai começar a dizer assim, nós temos que viver a vida. Como é que você vive a sua vida? Enganando os outros, passando a perna dos outros. de que maneira você vive a sua vida? Então, é a questão fundamental, né? É a questão fundamental para o ser humano. Por isso que a... como você vive a sua vida, ela é a base, né? Que vai estabelecer outras questões ou perguntas. A minha vida que eu vivo? De que maneira que eu vivo? Mentindo? Enganando? Veja que Sócrates, ele é... lembre-se que Sócrates, ele é o divisor de água. Ele vai dividir. Até Sócrates, nós trabalharmos as questões metafísicas, as questões do universo, do cosmo, né? A física, a matemática, a biologia, né? Os átomos. Então, depois, a partir de Sócrates, nós vamos trabalhar o homem e as suas relações. Por isso que, para ele, a ética, ela tem... ela vai responder uma pergunta. Como é que eu vivo a minha vida? É a questão fundamental do ser humano. É a base de que nascem outras questões e outras perguntas, tá? A ética também está ligada ao intelecto. Para Sócrates, lembre-se, Sócrates trabalhou a questão da sabedoria. Dizia, a base de tudo é a sabedoria, é o conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu posso chegar a um autoconhecimento. Então, para ele, a ética, ela é uma questão de intelecto, de inteligência, de racionalidade. Lá na frente, Aristóteles vai falar, a ética, ela é racional. E vocês sabem que a racionalidade, o intelecto, que ele chama de alma, só quem tem somos nós. Então, veja, a ética é uma questão de intelecto para Aristóteles. É um modo de como viver a vida, ela é a base do ser humano para novas questões, novas perguntas, e também está ligado ao intelecto, ao nosso intelecto. Como? Por isso que ele diz, quem sabe o que é o bem, faz o bem. Outro ponto principal da ética socrática é a questão do bem. Veja, eu até enumerei para vocês. A ética é viver, como viver a vida, com base dessa vida nas questões e perguntas que nós temos. Para isso, precisa ter conhecimento, é intelectual. E aí, como é que eu faço o bem? Só faz o bem quem conhece o bem. Quem não conhece o bem, não vai fazer o bem. Aje mal, deliberadamente. Sócrates, ele era, não aparece aí no livro de vocês, mas só para ilustrar, ele era essencialista. Ele dizia o seguinte, o homem, ele é, ele nasce bom por natureza, ele tem a bondade dele. Ele dizia que nós nascemos para fazer o bem. Por isso que ele chama essencialista. A essência do ser humano é fazer o bem. Ele vai dizer que nós somos corrompidos pela sociedade, pelo meio, onde a gente vive e vai para agir mal. Por quê? Porque nós não temos conhecimento. Que ele vai dizer, não só o conhecimento intelectual, nós não conseguimos entender o autoconhecimento. Por isso que ele fazia uma escala. Eu busco a verdade, mas a verdade ela só vem quando eu tenho um conhecimento. E esse conhecimento que eu tenho é um conhecimento intelectual, por isso que é preciso a gente estudar, é preciso a gente conhecer, para que eu possa me conhecer, saber quem eu sou. E aí, ele disse, quando eu tenho conhecimento, eu vou fazer o bem. Eu vou agir bem. Por isso que ele vai dizer que ninguém age mal deliberadamente. O mal, por sua vez, se deriva de uma ignorância. Vamos fazer um parênteses aqui. Ignorância, para os gregos antigos, é diferente do que nós entendemos hoje. Ignorância, para eles, significava falta de conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, eu me torno um cara ignorante. Ignorância, para nós hoje, seria falta de respeito, uma pessoa muito bruta, rude, isso. Para os gregos antigos, principalmente Sócrates, ele dizia, o mal, por sua vez, se deriva a uma ignorância. Por isso que eu faço o mal, porque eu não conheço o bem. Se eu conhecesse o bem, diz Sócrates, eu não praticaria atitudes que são mal. Veja, eu sempre estou dando exemplo da realidade que nós estamos vivendo hoje, dessa questão do vírus. As pessoas, elas começam a ver a desgraça dos outros e começam a fazer coisas ilícitas. Aumentar os preços, passar os outros para trás, esconder mercadoria para poder vender mais caro. Isso é mal. Ninguém nasceu para fazer o mal. Mas a sua ignorância, a sua falta de conhecimento, de que ele poderia estar, o seu intelecto, de que ele poderia estar ajudando os outros. Por que ele poderia estar contribuindo com os outros, ele vai praticar o mal. Porque ele é ignorante. Mas não é ignorante porque ele é bruto, mas porque ele não tem o conhecimento. O conhecimento que traz o bem. Entendeu para entender? Então, a ignorância, nós vamos usar a autenticidade. Aí vem aquela questão. Por que eu sei a verdade? Porque eu tenho um conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, eu não sei como é a verdade. Mas quando eu tenho um conhecimento, eu tenho a verdade e começo a ter a autenticidade. Eu sou eu mesmo. Por isso que a pessoa que tem o conhecimento, o intelecto, ele é autêntico. Por isso que Sócrates fala da autenticidade. Não esqueça de colocar isso no texto de vocês. Autenticidade. O que é autenticidade para Sócrates? Eu sou aquilo que eu sou e não o que os outros querem. Ah, todo mundo está roubando, eu vou roubar também. Ah, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. A autenticidade é um saber verdadeiro. Compreender a si mesmo. Por isso que se eu fosse colocar para vocês, eu ia dizer, Sócrates, toda filosofia socrática é verdade, eu só tenho verdade se eu tiver conhecimento, e eu só tenho autoconhecimento, e o meu conhecimento me leva a um autoconhecimento. Então, ser autêntico é ser eu mesmo, e não ser o que os outros querem, um personagem. E buscar sempre as coisas verdadeiras. Mas o que seria a verdade, professor? A verdade, ela é algo abstrato, mas ela é algo concreto quando eu começo a entender que a verdade, ela não é absoluta. Ah, todo mundo faz assim, eu vou fazer porque isso é a verdade. Não, todo mundo faz, mas eu não sou obrigado a fazer. Então, é compreender por si mesmo. Eu tenho que aprender a compreender as coisas por mim mesmo, e não porque os outros estão dizendo que é desse jeito. Ah, o mundo vai se acabar, vamos todo mundo pular nesse buraco. Se você saber, tiver intelecto, inteligência para analisar as coisas, você não vai pular no buraco sem ter a sua prova, você ser você mesmo. Mas eu estou seguro de que não vai se acabar. É autêntico. Eu não preciso ir pelos outros. Então, essa é uma dica para que vocês possam começar a escrever os textos. Vamos lá na frente um pouco. Também na ética socrática, ele fala da maêutica. O que significa maêutica, professor? Maêutica é a arte do parto. Lembre-se, Sócrates, ele teve uma mãe que era parteira. E um pai que era escutor. Mas eu vou falar só, ele criou duas teorias. A maêutica e a ironia. A ironia era uma forma de questionamento que ele fazia. Ele fazia as pessoas se questionarem, se questionarem até saber que elas não eram donas do conhecimento. Por isso que ele falou a frase, só sei que nada sei. Porque nós não somos donos da verdade. A verdade, ela é relativa para Sócrates. O que é verdade hoje, amanhã, já não é mais verdade. Veja, você pode comprar um produto e você vê ali, você está usando. Ah, esse é o da hora. Amanhã já não é mais, já tem outro. Então, isso, Sócrates ia fazendo com que as pessoas entendessem que as coisas não são verdadeiras. Elas, na realidade, não são verdadeiras. Elas têm validade. A verdade, ela não pode ser absoluta. É assim, é desse jeito e é para o resto da vida. Por isso que o outro lado, ele criou essa maêutica. A maêutica, ele baseou na profissão da mãe dele, que era o parto. Por isso que ele diz assim, que nós, como nós somos autênticos, né, ele considerava que nós temos como indivíduo fazer, chegar a uma verdade e compreender por nós mesmos. Sem andar pela cabeça dos outros. Sem saber o que os outros fazem. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Primeira coisa, você não é todo mundo. Segunda coisa, você tem que ser autêntico. Procurar aquilo que é verdadeiro para você. E como é que se procura? Quando eu tenho conhecimento de mim mesmo e conhecimento das coisas que me rodeiam. Por isso que a ética de Sócrates era altamente intelectualista. Conhecimento do bem é conhecer o bem e praticar. Quando eu conheço o bem, é porque eu me conheço e eu coloco em prática. Não adianta eu querer fazer o bem sem saber conhecer. Por isso que toda a ética socrática era intelectualista. Eu só posso fazer o bem se eu tiver conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, não é qualquer conhecimento, não. É o conhecimento intelectual. Conhecimento racional. Essa é uma dica para que vocês possam desenvolver o mapa mental sobre Sócrates e a ética. Vamos ver de Platão. Platão é mais simples. Também ele se baseia em uma ética intelectualista. Mas Platão ele resume. Simples na moda de falar, mas é bem complexo. Na realidade Platão é muito mais complexo. Primeiro o que vocês têm que entender. Que Platão era um discípulo de Sócrates. Sócrates nunca deixou nada escrito. Ele não escrevia nada. Pregava, falava, fazia o que tinha para fazer. Quem é que vai colocar isso por escrito? O seu discípulo, Platão. Platão, ele tem um livro, vários livros. Um dos livros mais apropriados é o livro A República. E é lá nesse livro A República que ele vai falar de forma de diálogos. Não esqueça. Vai falar sobre forma de diálogos. E aí ele fala da questão da ética. Então ele tem uma ética como da justiça. Então a visão da ética de Platão, baseia-se na seguinte questão. Ela é fundamentada na compreensão. Eu tenho que compreender. O que é compreender? Compreender. Não é olhar, decorar. É entender como é que as coisas. É como se eu colocasse dentro de mim. Eu trago de fora e dentro. E aí eu sei detalhar as coisas. É interessante, porque Platão, nessa ética dele da compreensão, ele fala sobre a alma, a alma humana. Outro ponto que nós temos que parar. Eu falo isso desde lá do ensino fundamental que eu falo para vocês. A termologia grega antiga é diferente da termologia dos nossos tempos. Alma para os gregos significa o quê? Razão, intelecto. Lembrem-se, alma é intelecto, é razão. É o intelecto nosso. Nós temos essa divisão por causa do cristianismo. Quando o cristianismo assumiu, ele colocou a alma como espírito. Uma coisa que está separada do corpo. Os gregos antigos não separavam alma e corpo. Ele dizia, o nosso intelecto, ele está ligado ao nosso corpo. O que eu faço com o meu corpo, mexe com o meu intelecto. O que eu faço com o meu intelecto. Só que ele dizia, quem tem que dominar o corpo, que é o mundo sensível, o mundo dos desejos, dos prazeres, é a alma. Mas quem é a alma? O nosso intelecto, a nossa razão. O cristianismo prega, a igreja em si, que a alma é o espírito. Quem controla o corpo? O corpo não presta. Por isso que eles fazem a divisão, alma e corpo. Mas os gregos não. Não existe corpo sem alma, nem alma sem corpo. Lembre-se que alma, para os gregos antigos, é, não esqueçam, é intelecto, razão. Por isso que ele dizia que nós temos, que a ética, ela estava ligada à nossa alma. Eu tenho que compreender o meu intelecto, o meu conhecimento entre o meu corpo e a minha mente. Ele dizia, ela é dividida em três partes. Como é as partes? Ele dizia, uma ele vai chamar de alma apetitiva. Onde é que ela se encontra? Platão dizia que a alma apetitiva, ela está no nosso, nas nossas vísceras, está como se fosse na nossa barriga. Ele divide o corpo humano em três partes, como se fosse a nossa barriga. É porque é só o desejo. Eu preciso comer, eu preciso, é o desejo do prazer, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Essa alma aí nós temos. Realmente todos nós trazemos o desejo. O desejo é uma questão humana. Ele dizia, nós temos uma alma racional, que é alojada aqui na cabeça. É a alma da razão, da inteligência, da decisão, do conhecimento, da temperança, do equilíbrio. E ele dizia que nós temos uma terceira alma, a alma inascível, ou a alma colérica, que ele chama de colérica também, na qual se encontram os sentimentos e ela é alojada no nosso peito. Por que é colérica? E os sentimentos? Porque nós devemos, muitas vezes, brigamos, ficamos com raiva e tal. Depois, Aristóteles, no outro texto, ele vai falar que entre a alma apetitiva, a alma desejosa, e a alma do desejo e a alma da razão, existe uma alma que tem que controlar todas, que é a razão. Ele diz que é a nossa razão, é o nosso conhecimento que temos que controlar nossos sentimentos e nossos desejos. Ah, como professor? Ah, eu desejo fazer isso, isso e isso. Mas eu começo a pensar com a alma da razão. Não, mas eu desejo, mas eu não posso, não vai dar, eu tenho isso, tenho aquilo. Você controla. Ah, eu quero matar alguém, eu quero ir lá esfaquear alguém, eu quero... Você tem a razão para controlar o sentimento, mas se eu fizer isso, e se eu matar? Ah, eu vou ser preso, eu vou pagar um preço, minha família vai pagar outro preço, fulano vai... Então você tem esse momento para pensar. Por isso que ele dizia, a alma da razão é a alma que controla todas as duas outras almas, tanto a apetitiva como a alma colérica ou irascível. Por isso que a ética de Platão é uma ética altamente também intelectualista, está ligado? Ao conhecimento. Ok? Deu para entender? Vamos para Aristóteles. Aristóteles, ele também resume a ética. A ética, para Aristóteles, ela era uma ética que nós chamamos, ética da finalidade. Nós temos uma finalidade, uma finalidade última. Um bem supremo, ele vai chamar de bem supremo. Qual é esse bem supremo? É a felicidade. A ética, para Aristóteles, estava ligada à felicidade. Aristóteles dizia, ninguém nasceu para ser infeliz. Todo ser humano nasce para ser feliz. Como? Professor, mas o cara que está lá roubando, matando, é uma felicidade. Pode ser errada para a nossa sociedade. Está drogado, ele está buscando a felicidade. Ele está roubando, está buscando a felicidade. Ele é um assassino, está buscando a felicidade dele. Mesmo que para nós sejamos errados. Porém, essa felicidade de Aristóteles, ela é constituída na racionalidade. Ele está buscando na droga, matando, roubando a felicidade dele. Mas não é uma felicidade para, como diz Aristóteles, constituída na sua racionalidade. Deu para entender? Por isso que Aristóteles, ele falava do justo meio. A ética, para ele, tem que ter um justo meio. Que é um critério para que eu possa saber as ações boas das ações virtuosas. E evitar o excesso e a falta. Aristóteles dizia, a ética tem uma finalidade, é um bem maior nosso, que é a felicidade. Mas essa felicidade tem que ser racional. E essa felicidade, ela tem que ter um ponto de equilíbrio, um justo meio. Eu tenho que saber equilibrar entre o excesso e a falta. E aí, esta ética, esse controle entre o excesso e a falta, eu tenho que encontrar esse justo meio, vai me levar a ser uma pessoa virtuosa. Mas como eu vou ser virtuoso? Ele diz, pelos nossos hábitos. Eu tenho que ter um hábito. Eu sou acostumado a não separar o lixo, ou então a jogar qualquer coisa no chão. Ele vai dizer, hoje eu joguei, amanhã eu já não jogo mais o papel no chão. Vou jogar o papel? Procuro um cesto de lixo, não acho? Coloco no meu bolso, dou o meu jeito. Amanhã eu faço de novo, amanhã de novo. Esse diário do indivíduo vai tornando espontâneo. Quando você percebe, você já não joga mais o lixo no chão. A gente dá um exemplo do Japão. Todo mundo ficou admirado quando o Brasil, o Japão veio jogar aqui no Brasil, e tal, um jogo. E depois do jogo, todo mundo, o pessoal parou mais para ver o pessoal do Japão limpando o estádio, de que mesmo o jogo que estava acontecendo. Porque já virou um hábito diário. E aí ele se torna o espontâneo. Aquilo já não é mais obrigatório. Infelizmente, no nosso país, a gente faz as coisas obrigatórias. Falando da questão do coronavírus, você vê que lá na Finlândia, de toda essa pandemia, as pessoas só encontramos, o dado lá, pelo menos até o último jornal que eu tinha visto, o noticiário, cinco pessoas morreram. Ah, mas o paizinho é pequeno e tal. Tudo bem. Cinco pessoas morreram. Aqui nós temos municípios menores do que a Finlândia. Já tem para mais de dez ou vinte ou trinta pessoas mortas. Hábitos. Hábitos. Nós temos que criar hábitos. Aí eu me torno virtuoso. Hábitos podem me levar a ser virtuoso ou vicioso. Se eu faço hábito mal todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, aquilo vira um vício, eu acho que aquilo dali é certo. Se eu faço hábitos bons, por isso que virtude é hábitos bons, práticas boas. Aristóteles vai ter uma divergência dos dois colegas dele. Aristóteles era discípulo de Platão, Platão discípulo de Sócrates. Aristóteles dizia que a ética, ela é voluntarista, ao contrário dos dois discípulos dele, dos dois mestres dele. Ele dizia que a ética, ela é voluntarista porque ela depende da vontade do indivíduo, e não do intelecto. É eu que tenho que ir lá fazer. Se eu não tiver vontade, você pode mover céus e terra e as pessoas não mudam. Por isso que é voluntarista. Por isso que eu pedi para realizar essa outra atividade, realizando uma cadena de dissertação com dez linhas, com o seguinte roteiro. Agora, nós vamos fazer, eu pedi para que vocês iniciem nessa dissertação sobre ética e moral, as três diferenças. Ética, respeito aos seus colegas, honesto e justo, respeito às regras. Lembre-se que isso é consciente. Você faz não porque os outros. A moral, ela tem a mesma característica. Só que a moral é assim. Respeito aos colegas. Só na frente das autoridades eu soube a lei. Eu não faço espontâneo. Você lembra que eu falei que a Aristóteles disse que tem que ser espontâneo? Eu não faço não porque eu quero que os outros sejam bem. Eu não faço porque a lei está me obrigando. Ser honesto e justo. Só quando está sendo vigiado. Ah, ninguém está me vendo, eu vou roubar. Ah, ninguém está me vendo, eu vou levar aqui o celular do colega. Ah, ninguém está me vendo. Mas se tem filmadora, se tem isso, eu deixo lá. Ah, eu sou honestíssimo. Isso é moral. Por quê? Porque a moral, ela está ligada a costumes, a hábitos. O costume do brasileiro é dizer que perdido, o achado não é roubado. Na ética, não é que seja roubado, mas não é seu. Por isso eu não pego. Deixo lá. Não é meu. Alguém está pagando um preço por eu ter perdido. Veja, essa é a diferença. E a outra, da moral, é respeitar as regras. Eu só respeito as regras se for pela ameaça. Fulano, faz isso. Não, só... Aí eu tenho que ameaçar. Respeitar as regras da ética, eu respeito por quê? Porque eu quero uma convivência melhor com os outros. Por isso que Aristóteles disse que é uma tomada de consciência. Vamos lá? Deu para entender? Espero que todos tenham entendido. Façam essa dissertação. E aí a gente vai se ver e ver essas atividades. Lembre-se, estudem, porque esse assunto é assunto de prova do primeiro bimestre. Ok? Até a próxima.